Upa, upa, pocotó, upa, upa, pocotó Ela quica no upa, upa, ela senta no pocotó Fica de quatro, nós bota sem Trepa, 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 trepa Pula, 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 quica na pica sem dó Pocotó, 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 pocotó Ela falou pra amiga que minha pirota é melhor Trepa, 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 trepa Pula, 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 quica na pica sem dó Pocotó, 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 pocotó Ela falou pra amiga que minha pirota é melhor Ela quica, ela quica, ela quica no upa, upa Ela senta no pocotó, 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 pocotó Pocotó, 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 pocotó Ela quica no upa, upa, ela senta no pocotó Eu vou catucar sem dó Eu vou catucar sem dó Eu vou catucar, catucar, catucar sem dó